O Windows Defender não abre de jeito nenhum? Você clica, clica, clica e nada acontece? Eu tive exatamente esse problema e vou te mostrar agora como resolver em dois passos simples. Fique até o final que vou mostrar como resolver. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E olha, se você quer aprender muito mais sobre Windows, Linux, Programação Python, Bancos de Dados, Redes e Segurança Ofensiva, dá uma olhada nos meus cursos completos. O link está na descrição. O problema que eu tinha anteriormente era na hora que eu ia em Configurações e aqui em Atualização e Segurança, quando eu clicava aqui em Segurança do Windows, eu tentava clicar nessa aba que ia abrir Segurança do Windows e ele não abria. Clicava, mas não abria. Então, para poder corrigir isso, você vai ter que seguir dois passos, né? Uma que é ajustar a chave de registro e o outro que é atualizar através de PowerShell, digitar um comando PowerShell para ele fazer o update aí da sua máquina, né? Vamos lá, na chave de registro eu vou digitar o Windows R, Regedit, digitar o comando Regedit dentro de Executar, dar um OK. E aqui eu vou na opção aqui de HQ Local Machine, né? Vou procurar pelo software, né? Vou expandir a aba de software e vou procurar pela aba Microsoft, ó. Aqui agora eu vou procurar o Windows Defender. Eu vou clicar no Windows Defender e você vai ter que ir nessa opção aqui de Disable Anti-Spear, dar dois cliques e deixar ele como zerado aqui, tá? Dar um OK. No meu caso não vai permitir porque ele já tá zerado. E o outro também, Disable Anti-Virus, né? Vou clicar aqui nele também e vou deixar ele ver um valor zero também, né? Vou dar um OK. Beleza, você fazendo isso, então o primeiro passo já tá OK. Agora o segundo passo é você abrir PowerShell, né? Como administrador. Que é o botão direito dele abrir como administrador, né? E agora você vai pegar esse comando aqui, eu vou deixar aí nos comentários, tá? É, você copia esse comando, cola aqui no PowerShell. Vou colar, vou dar um IN. Após isso, você vai fazer todos os processos de implantação conforme o que é necessário. Bom, eu não vou deixar ele finalizar porque eu já tinha feito o processo. E após ele finalizar, você volta e reinicia a máquina, né? E após a máquina voltar, você volta lá novamente, né? Em configurações, é, em configurações pra ir no Windows 10M, né? E agora, quando você clica aqui em segurança, né? Se você clicar aqui em abrir segurança do Windows, ele já vai abrir automaticamente, né? Anteriormente também, eu não consegui abrir ele pra aqui. E eu só consegui através desse ícone aqui, ó. Ele fica exposto aqui, ó. Aí aqui, quando eu clicava, eu conseguia. Mas direto em configurações, eu não conseguia, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau.